Então, pessoal, estamos aí, né? O exercício 11 da nossa lista. Eu vou resolver ele, esse exercício, para vocês aqui, tá bom? Tem alguns alunos que não estão conseguindo, né? Então, é o seguinte. Primeira coisa nesse exercício, nós podemos ver que é uma integral de x, log natural de x, né? Entre 1 e 2, são os limites, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, gente, é o liate, como vocês sabem, né? Coloca essas letras aqui. Aí vocês podem ver que o L, que é o log natural, ele vem antes do A, de álgebra, aqui, onde nós vamos encaixar o x, né? Muito bem. Então, aí a gente tem que inverter aqui, para entender mais fácil aqui, ó. Então, eu inverti para vocês, ó. Coloquei o log antes do x, ó, ok? Aqui é uma multiplicação, né? Se é uma multiplicação, ou a gente tenta resolver, melhorar ali, né? Simplificar ela, multiplicando os termos, né? Ou a gente tem que fazer por partes, parte u e parte v. No caso aqui, não tem como a gente fazer nada, né? Esse log natural não dá para multiplicar pelo x, né? Então, a gente vai dividir em duas partes aí, u e v. Sendo que, aqui, u, certo? O log vem antes, como a gente viu lá no liate. E aqui, como tem o dx, é uma derivada. Então, eu não posso colocar o v aqui, eu tenho que pôr o dv. Então, dv vai ser tudo isso daqui. Então, coletando os dados, ó. U é o log natural de x. O du, que é a derivada de u. A derivada de log natural de x é 1 sobre x, né? Opa, agora focou. Beleza. A derivada de v, nós já temos aqui. O dv, né? Pessoal, tem que colocar o dx, tá? Põe o dx na frente. Eu fiz isso aqui também. Quando é derivada, você bota o dx aqui. Vai dar certo depois na fórmula, né? E o v? Como que eu vou achar o v? Eu não tenho o v, eu tenho a derivada de v. Então, eu preciso integrar o v para achar a derivada. Então, v é para achar... Quer dizer, falei errado, né? Integrar a derivada para achar o v. Então, eu estou integrando a derivada de v para achar o v. Então, qual vai ser a integral de x? Vai ser x elevado a 2 sobre 2. Beleza, né? Coletando todos esses dados aqui, então, eu jogo aqui na fórmula. Beleza? u vezes v, menos a integral de v vezes du. É a formulazinha da... Eu vou usar essa fórmula aqui quando for multiplicação aqui. Por partes. Ok? Então, vamos fazer só essa parte aqui. Vamos esquecer os limites de integração por enquanto. Então, eu vou ter aqui que substituir agora os valores aqui. Esperar ele focar aqui. Log natural de x é u, né? Que multiplica x² sobre 2, que é o v. Estou pegando tudo daqui, pessoal. Beleza? menos, a fórmula está ali, menos a integral de v, x² sobre 2, né? vezes a derivada de u, du, que é 1 sobre x, dx, que está lá, né? Está vendo ali? Por isso que eu falei para pôr o dx na frente. Tendo isso daqui, gente, ó. Então, eu vou... Para ficar mais fácil, eu passei o x² para cá, né? Para ficar mais padrão. Vezes o log natural de x, menos. Aí, eu vou trabalhar esse lado aqui, ó. Né? Está aqui. Eu inverti esse 1 sobre x, coloquei x elevado a menos 1. Vocês vão ver por quê. Para me simplificar aqui embaixo, ó. Aqui eu só copiei, né? Ficou, então, x sobre 2, ó. Porque é 2 vezes 1. E aqui em cima, olha lá, ó. x², que multiplica x elevado a menos 1. Então, eu pego 2 menos 1, vai dar 1. Então, fica x, ó. Beleza? Bom, então, aqui eu copiei novamente. Agora, eu consigo tirar esse 2 daqui. Porque isso aqui é o mesmo que vezes 1 meio, né? Quando eu tenho um coeficiente aqui multiplicando x, eu posso tirar ele da integral. Então, eu tiro ele aqui. Então, fica menos, que é esse menos aqui. 1 meio, que é positivo, sai daqui 1 meio. Então, olha, já ficou mais fácil que a integral, né? Copiei todo mundo de novo. E agora, eu faço essa integral aqui, ó. É x² dividido por 2, a integral de x. Não está multiplicando 1 meio. Então, fica multiplicando aqui. Olha lá. x² sobre 2, né? Log natural de x, menos... Aí, eu fiz essa multiplicação aqui, ó. Tranquilo, né? Beleza. Também fiz essa multiplicação aqui, ó. O que que deu? Deu isso daqui, né? Tranquilo? Menos isso aqui, novamente. x² sobre 4, né? Beleza. Agora, eu já posso aplicar os limites de integração. Está meio ruim aqui, que eu estou gravando dentro do carro aqui. Improvisei aqui uma cabine de gravação, vamos dizer. Porque eu estou em um local que tem muito barulho aqui. Muito bem. Aí, ó. O 2 está aqui, o 1 está aqui, certo? Coloquei entre colchetes. E agora, gente, ó. Está todo mundo aqui, ó. Dentro do colchetes. Gente, por que que tem esse 4 aqui? Não precisa nem falar, né? É o mínimo múltiplo comum aqui, ó. Do 2 e o 4, deu 4. Aí, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes todo esse termo dá 2 vezes tudo isso aqui. Beleza, né? Então, tá. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes esse termo aqui vai dar ele mesmo. Tranquilo, né? Ok, ok. Opa. Vamos melhorar aqui. Opa, opa. Tranquilo. Aqui. Continuando. Gente, quando eu já coloquei aqui embaixo os limites de integração, então eu já posso resolver... Isso aqui é uma fração, né? Então ele vai virar duas frações. Foca aí, telefone. E aí, tô gravando do celular aqui. Então, ficou duas frações. Aí eu vou substituir. Onde for o x aqui, na primeira fração eu coloco o limite superior. Na segunda fração eu coloco o limite inferior. Então, olha lá. Não era 2 vezes x log natural de x? Então fica 2 vezes 2 ao quadrado, né? Log natural de x era 2. Então eu coloco o 2 aqui, ó. Beleza? Olha lá, ó. Onde for x, eu substituo por esse 2 aqui. Na segunda fração, onde for x, eu substituo por esse 1 aqui, ó. É o superior menos o inferior. Então ficou assim. Aí, gente, aparece um log natural de 1 aqui. Aqui que tá o pulo do gato, hein? Toda vez que aparecer o log natural de 1, ele é 0. Aí você já lança o 0 no lugar dele, ó. Olha como fica fácil agora, né? Esse carinha aqui eu resolvi. Tá aqui embaixo. Não vou entrar em detalhes. Aqui embaixo também, onde tá 0, ó. Esse termo, né? Porque tudo isso aqui é um termo só. Menos esse outro termo. Esse termo vai ser todo 0, porque é 0 vezes 2 vezes 1 ao quadrado. Tá aqui o 0. Menos. O que ficou aqui? 1 ao quadrado. Cuidado com esse menos aqui, gente. Não é menos 1 ao quadrado. É menos o x ao quadrado. É um termo aqui, outro termo aqui. Muito bem. Só copiei aqui embaixo. Ficou 0 menos 1 sobre 4, né? Olha aqui. O que que deu? Menos 1 sobre 4. Aí, gente, eu fiz aqui pra ficar bem claro, ó. Esse menos 1 é menos dividido por mais. Então, a fração fica negativa. Como eu tenho menos fora, menos com menos mais, então, ela vai virar positiva. Analisa bem isso daqui. Beleza? Então, vai ficar todo esse carinha aqui mais 1 quarto. Olha que facinho. Eu vou pegar, e como aqui eu tenho 4 e 4 embaixo da fração, eu vou juntar tudo, né? Fica um 4 só aqui embaixo. e fica 8 log natural de 2 menos 4 mais 1. Resolvendo, finalmente, temos, então, a resposta final. 8 log natural de 2 menos 4 mais 1 menos 3 sobre 4. Acabou. É isso aí, pessoal. Beleza? Um abraço a todos. E aí, gente...